As lesões ficaram para trás e Vitor Santos voltou com tudo no jiu-jitsu. Há mais de 20 anos na modalidade, o lutador de campos conquistou mais uma vitória. Desta vez, em Guarapari, no Espírito Santo. E teve um gostinho especial. Eu estou voltando por circuito agora, é a primeira competição pós-pandemia. E graças a Deus, estou tudo certo. Ela tem um sentimento muito forte, porque minha mãe passa por algumas dificuldades de saúde, então eu queria dar essa vitória a ela. E graças a Deus, saiu tudo da melhor maneira possível. Pude vencer minhas duas lutas e seguir minha carreira de sonhador que faço há 22 anos, buscando almejar coisas maiores a cada dia. E graças a Deus, as coisas estão acontecendo mais uma vez na minha vida. Campeão em várias categorias a nível mundial, Vitor também é formador de atletas. O chileno Maurício Opazzo, por exemplo, tem aprendido muito com o brasileiro e já coleciona participações importantes em torneios pelo país, como o que aconteceu em Guarapari. A competição foi muito boa, nível muito alto. Eu diverti muito competindo. Eu vim de Chile e a trocação de experiências é muito boa para mim e vir a treinar com o mestre Vitor. Para o atleta campista, 2021 vai ser um ano intenso, com muitas competições. Por isso, os treinamentos acontecem de segunda a sábado. Nossa preparação está a todo vapor. A gente chegou de Guarapari na semana passada. Tiramos uma semana para poder descansar um pouco, recuperar o corpo. E essa semana a gente já voltou com tudo, porque mês que vem a gente está indo para Gramado e começar o circuito da JP Turc, que vai o ano inteiro. O próximo compromisso de Vitor Santos já está agendado. Será em mais uma etapa do Mundial da Associação de Jiu-Jitsu Profissional, em Gramado, no dia 14 de março. O atleta campista está otimista para mais uma vitória, de olho em uma posição privilegiada no ranking da competição. Além do ranking, que é sempre importante, além das medalhas, que são sempre importantes, o mais importante para mim é viver meus sonhos, é continuar sonhando como faço há 22 anos. E é o que mais me incentiva a seguir minha carreira. As medalhas são importantes, os títulos, os rankings. Mas vivenciar os meus sonhos, para mim, é o meu lema de vida. E é o meu lema de vida.